Amigo, foi uma das pessoas nesta vida que eu mais prezei e apreciei. Pois, porém, ao fim retomo emendo o que vinha contando. Acerque de campinas a campos, por morros, a iões e varjas, os esfredo e eu chegamos no marcavão. Antes de lá, inchou o tempo pra chover. Chuva de desenrasear todo o pau, tromba. Chuvão que come terra, a gente vendo. Quem mede pés esses demais d'água? Rios foram se enchendo. Apiamos no marcavão, beia do sono. Medeiro Vaz morreu naquele país fechado. Nós chegamos em tempo. Ao quando encontramos o bando, foi ali. Medeiro Vaz já estava mal. Talvez por isso a alegria comum não pôde se dizer. Nem de Adorim me abraçou, nem demonstrou uns salves por minha volta. Fiquei sincero. A tristeza e a espera má tomavam conta da gente. O mais e o pior é que tem inimigo próximo tocaiano. A laripe me disse. Muito chovido de noite, as árvores esponjadas. Mesmo dava um frio vento com umidades. Para agasalhar Medeiro Vaz, tinham levantado um boi. O senhor sabe? Um couro só espetado numa estaca com resguardar a pessoa do rumo de onde vem o vento. O bafe, bafe. Acampávamos debaixo de grandes árvores. O barulhinho dos rios era de bicho em bicheira. Medeiro Vaz jazente numa manta de pele de bode branco. Aberto na roupa, o peito cheio de cabelos grisalhos. A barriga dele tinha inflamado muito, mas não era de hidropsia. Era de dores. Quando vislumbrou de mim, aí armou-nos-se a pro mar, pelejando para me ver. Os olhos, o alvor como miolo de formigueiro. Mas se abriu, arriou os braços e mediu o chão com suas costas. Está no blim-blim. Eu pensei. Ah, a cara. Ah, ri de amarela. O amarelamento de palha. Assim, desse jeito, ele levou o dia quase a termo. A tarde foi escurecendo. Ao menos, de adorim me chamou a departe. Ele tramava as lágrimas. Amizade, riobaldo, que eu imaginei em você esse prazo inteiro. E apertou a minha mão. Averso, fiquei meio sem jeito. Aí, chamaram. Acorde! Que o chefe está no fatal! Bedeiro vai zarquejando, cumprindo tudo. E o queixo dele não parava de mexer. Grandes momentos. Demorava. E deu a panca. Trois, trois forte. Como de propósito. Uma chuva de arrobas de peso. Era quase só noite. Reunidos em volta. Ajoelhados. A gente segurava uns coros abertos. Para proteger a morte dele. Bedeiro vai. O rei dos gerais. Como era que um daquele podia se acabar. A água caía às despejadas. Escorria na cara da gente. Vios pingos. Debruçando por debaixo dos coros. Podia-se ver o fim que a alma obtém do corpo. E Medeiro vai. Se governando mesmo no remar a agonia. Travou com esforço o ronco que puxava a gosma de sua goela. E gaguejou. Quem vai ficar? Em meu lugar. Quem capitaneia? Com a estampeação da chuva. Os poucos ouviram. Ele só falava por pedacinhos de palavras. Mas eu vi que o olhar dele esbarrava em mim e me escolhia. Ele avirmelhava os olhos. Mas com o cirro e o vidrindo. O coração me apertou estreito. E eu não queria ser chefe. Quem capitaneia? Vi meu nome no lume dele. E ele quis levantar a mão para me apontar. As veias da mão. Com que luz eu via? Mas não pôde. A morte pôde mais. Rolou os olhos que ralavam no sarrido. Fui dormir em rede branca. Deu a venta. Era seu dia de alta tarefa. Quando estiou a chuva. Procuramos o que acender. Só se trouxe uma vela de carnaúba ao toco. E um brandão de tocha. Eu tinha passado por um susto. Agora. A meio a vertigem me dava. Desnorteado na vontade de falar aqueles versos. Como quem cantasse um coreto. E vaqueiro venha cá. Quero ver o teu setão. E vaqueiro venha já. Me mostra o mapa do teu coração. Meu boi preto mancagueiro. Arve pra te aprisilhar. Parmeira que não debruça. Buriti sem encostar. Deviam de tocar os sinos de todas as igrejas. Cobrimos o corpo com palmas de buriti novo cortadas molhadas. Fizemos quarto todos até ao quebrar da barra. Os sapos gritavam latejado. O sapo cachorro arranhou seu rouco. Alguma anta assoviava. Suviu mais fino que o rilincho rincho do poldrinho. De aurora cavacamos uma funda cova. A terra dos gerais é boa. Tomou-se café. E de aduim me disse firme. Riobaldo, tu comanda. Medeiro vaste e sinalou com as derradeiras ordens. Todos estavam lá. Os brabos violentes. Tantas meninas dos olhos escuras repulavam. As duras. Grão e grão. Era como levando eu de milhares uma carga de chumbo grosso ou chuvas de pedra. Aprovavam. Me queriam governando. Assim, estremeci por inteiro. Me gelei de não poder palavra. Eu não queria. Não queria. Aquilo revi por cima de minhas capacidades. A desgraça de João Guainá não ter vindo. Rentemente que eu não desejava arre glórias mão de mando. Engoli cuspes. Avante por cima. Como que respondi as gagas? Isto disse. Não posso. Não sirvo. Mano velho. Riobaldo. Tu pode. Tive testa. Pensei um nome feio. O que achassem, achassem. Mas ninguém ia manusear meu ser pra brincadeiras. Mano velho. Riobaldo. Tu crê que não merece. Mas nós sabemos a tua valia. Tia Dorin retornou. Assim estava mão erguida. Onde é que os outros, roda a roda, denotavam assentimento? Tatarana. Tatarana. Uns pronunciaram. Tatarana. Tati. 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 Eu bati o pé. Não posso, não quero. Digo definitivo. Sou de ser e executar. Não me ajusto de produzir ordens. Tudo parava por átimo. Todos esperando com suspensão. Senhor conheceu por de dentro um bando em pé de jagunços. Quando um perigo poja. Sabe os quantos lobos? Mas é... Não. O pior é que é a calma. Uma cisudez das escuras. Não que matem uns aos outros. Vê. Mas há pique de coisinha. O senhor pode entornar seu respeito. Sobrar desmoralizado para sempre neste vale de lágrimas. Tudo rosna. Em tremeio. Tia Dorim mais fez. Avançando o passo. Deixou de me medir. Vigiou o ar de todos. Avançando o ar de todos. Aí... Ele era mestre nisso. De astuto se certificar. Só com um rabeio ligeiro de mirada. Tinha gatesa para contador de gado. E muito disse. Ah, pois. Então, eu tomo a chefia. O melhor não sou, Oxente. Mas, por fio no que quero e prezo. Conforme vocês todos sabem. A regra de Medeiro Vaz. Tente prosseguir com tensão. Mas, se algum achar que não acha o justo. A gente isto decide a ponta darmas. E... Mandacaru. Oi, de Adoim belo feroz. Ah, ele conhecia os caminhares. Em jagunço com jagunço. O poder seco da pessoa é que vale. Muitos ali haviam de querer morrer por ser chefes. Mas, não tinham conseguido. Nem tempo de se firmar quente nas ideias. E os outros. Estimaram e louvaram. Reinaldo! Oh, Reinaldo! Foi o aprovo deles. Ah! Num nu nisto. Nesse repente. Desinterno de mim. Um nego forte se saltou. Não. Te Adoim, não. Nunca que eu podia consentir. Nange, pelo tanto que eu dele era louco amigo. E concebia por ele a vexável afeição que me estragava feito um mau amor oculto. Por mesmo isso, nem fiz nada. Era que eu não podia aceitar aquela transformação. Negócio de para sempre receber mando dele. Doendo de de Adoim ser meu chefe. Nguém? Nguém? Nulo que eu ia estuchar. Não. Hein? Clamei. Que como um sino desbalada. Discordo. Todos me olhassem. Não vi. Não tremi. Visivo, só vi de Adoim. Resumo do aspecto e esboço dele para movimentos, as mãos e os olhos de reguada. Como em relance corri cálculo de quantos tiros eu tinha para queimabuchadar. E uma balazinha primeira botada na agulha da automática. Ah, eu estava com milho no surrão. De repente, os companheiros, os outros, não se buliram. Tanto esperavam. De certo que saudavam antipatia de mim, repugnados por eu estar seguidamente atrapalhando as decisões, achassem que eu agora não tinha mais direito de parecer, pois a chefia própria eu o enjeitara. Quem sabe, será se praziam no poder ver nós dois, te Adoim, comigo? Que antes, como irmãos, até ali, a gente se estraçalhar nas facas? Torci vontade de matar alguém para pacificar minha aflição. Alguém? Algo? Te Adoim, não. Digo, de certo, isso em mim eles perceberam. Os calados, só os esfredo, inesperado assim, disse um também. Discordo. Por me estimar, ele me secundava. E o Alaripe, séria pessoa. Tem de que? Deixa o Riobaldo razoar. Endireitei os chifres. Chapei. Vejo, Marcelino Pampa é quem tem de comandar, mediante que é o mais velho e, demais de mais velho, valente e consabido de ajuizado. Cara de Marcelino Pampa ficou enorme. Do que constei dos outros concordantes, estabeleci que eu tinha acertado Solerte. Dei na barra. Mas, de Adoim, de olhos os olhos agarrados, nós dois. Asneira, eu, naquela hora, supria, suscitar alto meu maior benquerêpo de Adoim. Mesmo, mesmo, assim mesmo, eu arcava um cru com o desafio, desde que ele brabasse, desde que ele puxasse. Tempo instante, que empurrou morros para passar. Afinal, ai. De Adoim abaixou as vistas. De Adoim abaixou as vistas. Pude mais do que ele. Se riu depois de mim. Sempre sendo que falou firme. Com gosto. Melhor do que Marcelino Pampa não tem nenhum. Não ambicionei poderes. Falou como corajoso. E... Três dito que é vez de se estar contornados, unidos sem porfiar. O Alaripe inteirou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.